Fala galerinha, beleza? Aqui é o Butzori. Bem, eu estou trazendo pra vocês a parte 3 do detonado de... detonado não, que eu não vou pegar 100% do jogo. É, eu vou fazer a terceira parte do Crash Twin Sunnit. E bem, comecemos aqui. Cara, eu estou num setup melhor aqui agora. Está dentro do meu armário. Cara, a TV está dentro do meu armário, não estou nem crendo como eu consegui montar isso aqui, velho. Eu vou ter que ir ajustando de pouquinho em pouquinho aqui o volume para não dar problema. Mas tá aqui. Crash Twin Sunnit de novo. Eu vou coxar exatamente onde eu parei, que foi na Iceberg Lab. Deixa eu pular isso aqui, pular isso aqui. Crash Bandicoot Twin Sunnit. Olha só Crash Twin Sunnit, né? É engraçado, não tem o Bandicoot no meio que nem os outros Crashs. É engraçado, né? Você para pra pensar. Crash Bandicoot Wrath of Cortex, Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3. Não, Crash of the Titans aqui também não tem. Tá, isso aqui é a introdução. Beleza. Load Game. Beleza. Iceberg Lab. Beleza, Iceberg Lab. Isso mesmo. Essa música é muito boa, cara. É uma das minhas favoritas do jogo. Se não é a minha favorita, né? Pelo que eu lembro. Tá carregando, pipipi. É nisso que dá jogar no próprio console. Você tem que lidar com o loading, cara. E tá aqui. Estamos aqui na Iceberg Lab, né? E eu voltei com o estilo antigo, porque o estilo novo não tava dando certo. Eu acho que tá muito alto, peraí. Deixa eu abaixar aqui. Não, agora eu acho que tá muito baixo. Ah, cara. Não. Vai ter que ficar justo também. Acho que assim tá bom, na verdade. Digo, eu preciso arranjar um microfone duplo pra eu poder usar no celular, tá ligado? Porque tipo, vai captar a caixa de som do jogo do videogame, né? E vai capturar a saída da minha voz. E agora eu vou ter que falar mais alto, cara. Porque infelizmente falar baixo é ruim, cara. E não capta. E o Cortex aqui me explicando como ele entra na... na coisa... na... no HQ dele, né? No quartel general dele. Mas ele literalmente sumiu. Você viu, né? Ele passou pelo mapa ali e sumiu, tá ligado? Da visão. Tá, ele foi pra gente seguir ele, né? Mas tem umas coisas aqui, mas eu não vou pegar não. Porque eu não vou pegar 100%. E ainda mais que esses cristais, eles são... como posso falar? Eles são só extras mesmo. Eles são só pra pegar concept art e essas coisas. Então não conta pra história entender. Vai ter um ponto da iceberg que eu não vou curtir, cara. Que é a parte do Elijin, pelo que eu me lembre. Opa, já deu autosave de boa. Já lembra do detonado do Crash Bandicoot Brasil, né? Que eles falaram que... que essa área tinha um bug? Essa área aqui ela tinha um bug? Que... É nessa aqui? Não, não é nessa aqui. Na próxima área. Tinha uma área que tinha um bug? Nessa área não. É na... Acho que na Evil Academy. Aquela fase ela tem um bug que te impede de sair, tá ligado? Mas o que é estranho, porque pra mim nunca rolou isso aí não. Você tem que desabilitar o autosave, senão o jogo fica todo casado. Mas, cara, é simplesmente essa aqui é uma das melhores músicas do jogo, tá ligado? Pra mim, na minha opinião. Você vai falar, morcego. Bicho cego. Os que der pra pegar eu pego no caminho, tá ligado? Mas os que... Que agora... Pinguim suicida, mano. Mano, eu ia gostar de fazer gameplay, por exemplo, que nem o Crash Bandico do Brasil, né? Que era o Gavis e o Puma, né? Os dois juntos. E eu acabei morrendo de besta aqui. É... Ia ser legal fazer uma gameplay tipo o Gavis e Puma. Eu e meu primo aqui no meio, né? Ia ser legal, tipo... Só que como tem essa coisa da pandemia, cara... Ele não tem como vir aqui pra casa. E eu não... E minha mãe não deixa ele vir pra casa também, né? Pra... Ficar em casa. Por conta dessa coisa da pandemia também, né? Pô, caramba. Por que que eu to borrendo tanto? Tão facilmente. Eu já to me dando de novo no nosso Gavis. Meu controle também não ajuda, né? Ah! Pô, caralho! Mano, o quadril não tá funcionando não direito aqui. Sai daqui. Meu... Eu tenho que comprar um controle novo pra... Eu nem rilei nem... Eu não vou perder minhas quatorze dúvidas aqui não, né? Pelo amor de Deus, né? Quer saber? Foda-se, eu não vou mexer nisso aí não. É que, cara, esse aqui se matou também. Deixa eu falar. É que, cara... Mano, esse controle não tá me ajudando em nada. Esse controle aqui não me ajuda em nada. Ó o vídeo da mãe! Mano, as vezes eu pulo o duplo falha de uma tal maneira. As vezes eu pulo o duplo falha de uma tal maneira que eu nem pego. Opa! Opa! Você jogou fogo. Oxi! O foguinho, mano, ficou ali. Ai, cara! Mano, ele me acertou ainda. Opa! Morcego! Mano, eu vou começar a fazer contador de morte, cara. Você vai contar quantas vezes eu morri, cara. Ah! Oh, mano! Me explodiu na parede esse desgramento. Tem um morcego vindo atrás de mim, não tem? Não? Ah, tá. Agora toma cuidado. Aí, agora foi. Espera esse barrel voltar com a posição original pra pular. Senão você se lasca. Agora senão me lasca aqui, cara. Aí, checkmate. Cara, você acredita? Se eu pegar aquele checkmate do começo ali, eu volto tudo. Se eu morrer, acabou ali, cara. Tem uma gema, acho que aqui não é. Opa! Pera aí. Voltei aqui, temos 8 minutos de vídeo. Beleza. Mesmo aqui. O que está te sacando de chame, cara? Devei que eu já tinha checkmate aqui. Sai pra lá, morcego. Sai pra lá, morcego. Sai pra lá, morcego. Sai pra lá, morcego. Morcego de um gramento. Como é que eu consigo cair no miolo da palha, mano? Nossa, pode ser que não caiu. Sai pra lá, é um orcego do cacete. Sai pra lá. Consegui cair no miolo, né? Vou pegar o tronco ali. Ah, serve pra lá, é um orcego, velho. Não quero papo curtido, não. Vai! Nossa, ainda bem que eu tinha pegado o tronco aqui. Pô, que uma vida. Obrigado. Eu aceitei na minha porta. Eu aceitei na minha porta. Eu estou brincando também. Você está brincando de energia. Ficar com energia sozinha? Ah, e é bizarro para pensar nesta musica aqui, ela é toda, as musicas deste jogo são todas cantadas, velho, beleza, tá, caralho, dois morcegos juntos, mano, dois morcegos os dois estavam corpulando, os dois estavam corpulando, tá ligado, mano, a câmera roda sozinha, a câmera deste jogo não ajuda, não é tô, deixa eu ver, pra cá, deixa eu ver aqui, peraí, não, eu não vou pegar tudo, eu esqueci que eu não preciso pegar tudo, é só a história mesmo que a gente vai fazer, não é? Não, filho da mão, arrumou! Não, filho da mão, arrumou! o filho da mãe desgramido eu já se gravando pelo pc ia ficar muito melhor, isso eu não tenho noção agora eu já se gravando pelo pc ia ser melhor eu não consigo imular, eu to falando de gravar pela cor que é da cura mesmo onde que eu relei nessa nitro? eu nem relei nessa nitro eu nem relei nessa nitro você não tem noção esse botão ta tão falso o botão ta tão afundado que eu sigo perto aqui beleza ai 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 agora vai ter a parte engraçada, olha o cortex lá o nome dos pinguins o outro esse é o outro ele tem que entender tem certeza? o últimos anos foi uma coisa de lago o cortex não fez muito bem como nós esperamos e o peixe? o peixe? esse cara do cortex Ainda nem sacou uma arma, velho. Mano. O cara dos pinguim, mano. Os pinguim tudo puto, rolo. Ah, aqui é assim. Ah, eu errei o pu... É sério? Ó, tá vendo? Não dá pra fazer isso, mano. Não dá pra fazer com o Cortex. Vai lá, atira, vai. Isso, Cortex. Vai lá, Cortex. Atira nele. Pim, pim, pim. Cortex, você consegue quebrar a clã, né? O Cortex, mano. Você quebrou, não? Achei que... Achei que... Achei que você quebrou. Não, não é. Isso, obrigado. Pegou uma vida pra mim. Vai lá. Vai lá, vai. Achei quebrou um morcego quebrou. Pim, pim, pim. Piu, piu. Meu Deus. Nossa, até corta. A Cortex, brigada. Vai lá, vai. Vai, tia, meu Deus. Nossa, até corta. Pô, pô, pô. Eu acho que... Nossa, Cortex, você me salvou muito agora. Isso ajudou muito, não é? Pô, bate, meu Deus. Tem que ser uma coisa... Não, vou pegar aquela gema. Aquela gema é muito difícil. E esse? Ai, Cortex, porra. Ah, vai. Você não acerta isso, não? Você não acerta os seus próprios... Negócios de segurança, sério? Tá sacanagem, não é, Cortex? Cortex não ativa nas próprias máquinas de... De segurança, mano. Sendo que elas não vão te atacar, então, tipo... Não vai, menino? Mano, esse mapa é bem grande. Quanto tempo de vídeo eu já tenho aqui? Pera ai Quanto tempo de vídeo já temos? Temos 17 minutos? Beleza Vou fazer pelo menos uns 25 minutos Não vou chegar a 30 minutos Agora sim rapaz Agora sim rapaz Fica aqui cortex Olha o cortex bugado Cortex bugado Oxi cortex Você está tirando no que? Oxi cortex Você está tirando no que? Você está tirando no que cortex? Oxi Tem nenhum bicho aqui velho Ali tem outro cristal Outra gema no caso Cortex Vai para lá vai Ah não cortex Você não fez isso Cortex bugou ali Quem cá vem? Teleporta para cá vem Cortex bugou ali Ficou parado ali Vai lá cortex ativo o outro Beleza Obrigado cortex Obrigado cortex Ah acho que agora vai ser o chefe não vai? Que agora é contra o uca uca? Ou não Ou não Ah não aqui acho que é a sessão de deslizada né Ah não é o uca uca mesmo do certo Ó se o jogo te dá uma vida é porque o uca rola mega entendeu? Ahn Beleza Joy É o uca 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 Livre do game Livre novamente Olha guarda QuemOutre Falou a mano É bizarro velho Eu estou limitada Oscar V�� Não Filho Não Life Você Eu te abenço Ou eu te matar Ahn o Pa Crash do nada pro biquinho pra beijar agora eu parei pra pensar numa coisa deixa ele começar aqui que eu pauso o jogo ah não, dá pra pausar aí como é que o Uka Uka foi parando aquele gelo na iceberg lab e o córtex foi parar não, os dois estavam no mesmo pedaço de gelo os dois estavam no mesmo pedaço de gelo como é que um foi parar em um canto e outro foi parar em outro, não faz sentido esse aqui eu acho que eu lembro como é que faz tem que usar o... vai pro córtex pra fazer as coisas vai lá, vai lá córtex vai lá ah, fiz eu fiz algo cadê o córtex? cadê o córtex? não, volta aqui, volta aqui, volta aqui eu joguei me errado vem cá, vem cá, vem cá vem rápido, córtex filho da mãe não spaw nem não aí, ativa ai caramba ai caramba não, morri ali velho cala córtex já ativa o botão eu morri de uma gata eu esqueci que dá pra fazer isso mano, eu esqueci disso que dá pra morrer a porra da maquina que dá dano no bicho velho, meu chefe aqui, não é que não ah, mano, você me acertou ainda de ganhamento sai, sai não, córtex o que você spawnou ali, velho ae, acabou, pronto acabou o chefe quanto tempo de vídeo já temos? peraí 20 e 10 minutos beleza an evil greater than even yours threatens to destroy this world no no that's my job divided we are but two radical masks join me and together we shall defeat this evil infestation i like each other i accept this should be fun yakubuka brothers together again come along oh, 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 oh corta isso na cambalão isso aí, claro mano, você ainda consegue ativar isso aqui, ó olha que brisa, mano dá pra ativar só que agora fica infinito, tá ligado você pode pisar o quanto você quiser ali não fecha mais é bizarro você pode morrer mesmo depois de ter malado o chefe aí você volta pra antes do chefe você se lasca porque esse jogo, é cara, esse jogo muita gente disse é como se ele fosse um jogo não finalizado é bizarro, mano ele faz um jogo não finalizado mas ele é um jogo finalizado que é bizarro ele é cheio de bugs, mano ah, eu errei ainda bem que tinha um checkpoint aqui, cara se não tivesse esse checkpoint aqui eu tava ferrado porque eu ia ter que voltar pra antes daquele chefe não, velho não, que esgrila eu vou ficar morrendo à toa aqui, mano aí, foi agora eu acho que vai ter a parte do Nugin, né? a parte do Nugin é a parte daquele Submarino, né? não é um restaurante, no caso, né? que eu... tem aquela morsa aquela morsa é... do frigorífico lá, mano isso aqui é... pisar e voltar pisar e voltar não tem como não esse é um dos crashes mais bugados de todos, mano e o jogo dá uns... uns framerates cagados, bizarro, mano ah, não, é que a gente chega na base, mano essa aqui não cai essas aqui caem ah, essa parte aqui era um pouco chatinha se eu não me lembre a gente tem que lutar com aqueles bichinhos aquelas... aquelas formigas é provavelmente pra você fraca-faca-faca Fãs, você pensou que esses dois homens poderiam nos derrotar? Nós somos mestres da dimensão infinita Nós somos ele mesmo, e ricos além da imaginação Ricos? Ricos? O que está acontecendo com você? Sempre trazendo os ricos Nossa, estou dando umas carregadas aqui de áudio Deixa eu abaixar aqui, que ficou muito alto agora Agora vai ser lascado Aqui você mata todos, tipo você tem que matar todos mesmo, tipo literalmente Nossa, eu estava com aquaco e ainda perdi essa aquaco, como eu gosto Você vai pensando, ah eles não param de spawnar não então Eles param de spawnar assim, eles batem uns aos outros tá? Para quem não sabe, eles são tão bugados, que eles acertam uns aos outros Ai Cortex, se o Cortex morre eu morro também? Que caralho mano, oxi, tá doido? Se o Cortex morre eu morro também E agora eu tenho que ver a cutscene de novo Ou não? Não? Ai Aleluia Caralho, você tem que parar no chão para pisar, para bater nos bichos Mano, você não pode deixar eles acertarem o Cortex, velho Se eles acertam o Cortex, você está ferrado Se eles acertam o Cortex, você está ferrado Não? Eu não vou acertar o Cortex não, seus fagam E os mamãe? Eles não vão matar o Cortex não Ae, passei agora Agora passei É isso Ninguém gosta de você Uma curta em você, Crash Bandicoot Uma curta em vocês todos Nós vamos voltar Não, esquece que eu mencionei as coisas ricas, hein? Não é o Cortex Não é o Cortex, o que você fez? Quem são esses bichos obstáculos? Minha crew morreu por tantos anos É isso que eu me lembro de todos? Tão grande cabeça Tão grande cabeça Tão pequeno cabeça Se nós o entregávamos aos bichos Talvez eles nos cairão Mas eles vão me matar Isso é um risco que eu estou disposto a tomar Crash, eu tenho sido como um pai para você Eu te criou Te ensinou Te ensinou Eu te tento destruir Tunes, com o meu inteligente poderoso E a sua estupidez E a sua estupidez Vai ser imensurável Minha inteligência E a sua estupidez Vem lá Para o Psychotron Ai cara, nossa Repando isso é melhor Tipo É o estupidez É o estupidez Tá ligado? Seria um estupidez Você é estupidez Tá aí Salve Salve Beleza Ah Você pode cair nesse buraco Tá? Esse aqui você pode ficar de boa Aqueles ali você não pode Aqueles ali você tem que esperar o elevador subir Para você voltar É um tanto bizarro Mas sim Ah Bem Só que eu to vendo Qual o tempo de vídeo aqui Tá? No tempo certinho Bem Então deixa eu abaixar aqui Ah Bem O vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei aí né E se inscreve no canal cara Pô Vocês ajudam pra caramba aqui meu canal E bem Por hoje é só rir Tchau 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 Tchau